e aí pessoal beleza ó tô passando aqui para deixar um recado para vocês que do dia 9 ao dia 15 teremos a semana de prova e peço para que vocês todos se dediquem estudem e principalmente não falte nessa semana beleza muito obrigado pela atenção e Deus abençoe a todos e aí pessoal passando aqui para falar para vocês que dia 20 de junho a 1º de julho a gente vai ter as APs e procurem não faltar porque elas são obrigatórias e vocês irão fazer tá bom é isso E aí